A Bolsa de Turismo de Lisboa foi palco da Sessão Pública de Certificação da Estação Náutica de Espinho no âmbito da Rota Nautical Portugal, num momento que mereceu grande destaque naquele que é o evento referência a nível nacional para o setor do turismo. A certificação foi recebida por Maria Manuel Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Espinho, numa cerimónia que contou com as presenças do Secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, da Secretária de Estado das Pescas, Tereza Coelho, do Presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, e da Rede de Parceiros Locais do Conselho. Tem aqui já o logo da Estação Náutica de Espinho. A Estação Náutica de Espinho, enquanto plataforma agregadora e colaborativa entre os diversos atores locais, pretende valorizar o património náutico e a sua sustentabilidade, reforçar a identidade de Espinho e a sua ligação ao mar, e desenvolver uma oferta turística estruturada e de qualidade que possibilite o desenvolvimento económico local e a promoção nos mercados externos.